Pela via dolorosa em Jerusalém se viu Os soldados conduziam meu Jesus Mas o povo se juntava para ver aquele que levava a cruz Com seu corpo já ferido e marcado pela dor A coroa de espinhos viu então Mas ouvia a cada passo escárnios a perilho coração Pela via dolorosa a sofrer terrível dor Como ovelha veio Cristo Rei Senhor Mas com o teu amor Jesus mostrou morrendo Ali por ti e por mim Pela via dolorosa ao Calvário Segue em fim Seu sangue porém A muitos também Irei remiar Jerusalém Pela via dolorosa a sofrer terrível dor Como ovelha veio Cristo Rei Senhor Mas com o teu amor Jesus mostrou Mas com o teu amor Jesus mostrou morrendo Ali por ti e por mim Pela via dolorosa ao Calvário Segue em fim Segue em fim Segue em fim Segue em fim